Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Arte Pequina. Eu estou aqui no banheiro hoje. Sabe aqueles banheiros de kitnet que só tem o assento, na verdade, e o chuveiro? Então, hoje eu vou ensinar você a fazer um tapete pequenininho para exatamente esse banheiro. Esse banheiro aqui não cabe tapete, mas você não quer pisar no gelado, pode sair do banheiro, entendeu? Então, hoje a gente vai ensinar isso. E ele é simples, a medida está tudo na descrição do vídeo. O material para você utilizar, eu coloquei na loja, sim, na loja Arte Pequina da Elo 7. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Então, bora fazer? Vamos começar, então? Ah, que bom! Este aqui é o azul índico e este aqui é uma linha sortida. Ó, eu acho que as duas combinam perfeitamente, porque ele tem bastante azul e aqui também tem. Então, dá para combinar tranquilamente. Eu vou utilizar a agulha 3,5, se eu achar. Gente, é tanta agulha aqui, e ainda está faltando, porque eu esqueci algumas agulhas que ela caiu debaixo do meu sofá. E para achar, olha, ó, essa é a 4. Eu só não sei se eu vou utilizá-la, porque, hum, não sei, de verdade. E aí, a 3,5 sumiu daqui. Deve estar lá no meu sofá. Comenta aí para mim, você também perde agulha no sofá, gente? Porque, olha, eu perco bastante agulha no sofá. Comenta aí se é só eu, ou se você também faz parte desse clube, que perdem agulha no sofá. Não, achei as 3,5, mas eu só tenho um aqui. Na verdade, eu tenho duas. Então, vamos lá. O que a gente vai começar é com o azul, deixando este aqui apenas para detalhe, tá bom? O azul, você vai fazer a correntinha. Depende do tamanho, você vai ser as quantidades de correntinha que você vai começar. Tá? Se você quer o tapete pequeno, você diminui, tá? O começo. E depois, se você quer maior, você coloca mais correntinhas. Eu vou precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Então, aqui, ó, eu já vou dar a laçada. Ah, eu não quero a 3,5, não. Eu vou na 4 mesmo. Então, aqui, eu vou na 4, 4 milímetro agulha. Faço 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, se você quiser maior, multiplica, sempre multiplica. É 12 a sua sequência? Faz 24. E vai assim, vai 48. Aí, depende do tamanho que você quiser, tá bom? Esse é pra um apartamento bem pequenininho, aquele apartamento que só entra você no banheiro e mais ninguém. Isso. Lixo tem que sair pra você entrar? É tipo esse, tá? Então, agora, eu subo aqui três correntinhas, laço, conto um, dois, três, quatro. Na quinta, eu vou fazer ponto alto agora, em cima de ponto alto. Preciso de doze, tá? Faço até o final e já voltamos. Bem, feito os doze pontos altos, faço agora seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feito as seis correntinhas, laça. E na, nas costas aqui, ó, você já aproveita e esconde essa linha e vai fazendo um ponto alto. E vai fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, nas costas do outro, tá? Então, eu vou terminar aqui e já volto com você. Terminado. Sabe o que isso aqui parece? Não sei se você viu a live que eu fiz uma vez, explicando isso daqui, ó. Como se faz aquele, prendeu a máscara, a parte de trás da nuca. Parece igual, né? Faço agora seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Falar em fechar aqui com ponto baixíssimo, a loja, agora, a Arte Quilequina, tem uma loja na Elo 7, tá? É www.elo7.com.br barra Arte Quilequina. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas e vou fazer novamente doze pontos altos. Quando chegar aqui, para. Vamos lá? Bem, terminamos. Aqui, eu laço, faço quatro. Aqui nessa nossa voltinha, o que você fizer deste lado, você vai fazer deste lado também e fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tudo bem? Então, aqui você vem, faz um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, aí você vai colocar mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, aqui eu coloco um, dois, três, quatro. E aí, eu venho aqui e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. E do outro lado, você repita a mesma coisa e fecha aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Laço, coloco aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto até o último ponto alto. Tudo ponto alto. Vamos lá? Bem, terminamos aqui a seção pontos altos. Laço, coloco aqui dentro um ponto alto em cada ponto alto aqui, ó. Então, vai ser um, dois, três, quatro. Faço agora quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Laço, venho aqui e faço mais quatro. Um, dois, três, quatro. E repito essa sequência de seção ponto alto até o final. Vamos lá? Próxima carreira, começando aqui. Subo três correntinhas. Laço. Nos outros dois pontos altos de base, eu coloco dois pontos altos em cima. Faço agora uma correntinha. Laço, pula um, no próximo. Três pontos altos. Um. Aqui, dois. Mais um. Três. Faço uma correntinha. Laço, pula um. No próximo, um. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha novamente. Lacei, pula um. No próximo, um. Dois. Mais um. Três. Uma correntinha. Lacei, pula aqui. Aqui, eu venho um. Peraí que enroscou o barbante aqui. Um. Dois. Outro. Três. Faço uma correntinha. Laço. E aqui no espaço, eu vou colocar também. Um. Dois. Três pontos altos. E coloco agora uma sequência de quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Lacei aqui. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Laço, pula um. Ó. Mesmo que eu fiz aqui. Coloco na sequência, três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Laço, pula um. No próximo. Um. Dois. Três. E assim, eu vou seguir fazendo essa parte aqui, até chegar aqui. Vamos lá? Bem. Próxima carreira. Próximo ponto alto. Eu faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto alto. Ponto baixíssimo. Próximo ponto. Aqui, ponto alto não. Espaço. Ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. Coloco aqui, mais dois pontos altos. São três no total. Tá bom? Então, é essa sequência. Em cada espaço que você fez uma correntinha, você vai colocar três pontos altos, duas correntinhas. Laça. Aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas. Então, faça isso até chegarmos na ponta. Vamos lá? Colocamos aqui em todo o espaço. Agora, na parte do meio, no nosso biquinho aqui, o que vamos fazer? Iremos fazer duas correntinhas. Vai laçar. E aqui, você continua colocando três pontos altos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laça. E aqui, você repete a mesma coisa. Três pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laça. E aqui, você vai colocar três pontos altos no mesmo local. E assim, agora, você segue até a outra parte. Vamos lá? Vamos lá. Próxima carreira. Faço um ponto baixíssimo no segundo. Ponto baixíssimo no terceiro. E aqui dentro, um ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas. E aqui, eu continuo fazendo três pontos altos em cada intervalo. Só que agora, eu aumento três correntinhas. Em vez de duas na carreira anterior, eu fiz três agora. Laço. Coloco aqui mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três correntinhas. Laço. Laço. Mais três pontos altos. E assim, eu vou até chegar lá no final. Não esqueça que aumentamos, tá? Três pontos altos. E é a mesma coisa. O que aumentou é a correntinha entre os três pontos altos. Que é três correntinhas. Ok? Agora, vamos até o final. Três correntinhas. Laço. Aqui, eu coloco três pontos altos. Faço novamente quatro correntinhas. No mesmo local. Três pontos altos. Três correntinhas novamente. E repito essa sequência em toda a volta. Vamos lá? Bem, terminando essa carreira, vai ficar dessa forma, tá? Você repete essa mesma coisa, essa mesma carreira, igualzinha, você repete novamente. Mesma coisa. Vamos lá? Bem, depois dessa, vamos arrematar e emendar. Então, aqui eu arremato. Antes, eu vou caminhar até o final lá. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixíssimo. Aí, aqui, eu já arremato. Puxar. Puxei. Pronto. Feito isso. Agora, nós vamos fazer três carreiras iguais, tá? Todos com o sortido. Feito isso, ó. Onde você deixou aqui, porque depois você vai dar um nó nos dois, você vem e já emenda, ó. Emendou. Faz agora uma correntinha com duas linhas. Puxa aqui. Vem pra um e faz mais duas correntinhas. Laça, faz dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Então, fizemos aqui o ponto leque. Feito isso, faça uma correntinha. Laça. E aqui, até chegar nessa ponta aqui, você vai fazer três... Desculpa, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local, com uma correntinha de intervalo, ficando assim. Vamos lá? Bem, chegamos aqui na ponta. Essa ponta aqui, ó, eu laço, faço uma correntinha antes, claro. Laço. E aqui, eu coloco dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo local, dois pontos altos. Duas correntinhas. Laça no mesmo local. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais uma vez aqui, ó. No mesmo local. Dois pontos altos. E agora, você coloca uma correntinha. Ó, vai ficar assim aqui na ponta. E continua o resto fazendo o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo local, com uma correntinha de intervalo. Lembrando que essa ponta aqui, você vai repetir aqui. E o restante, você repete a mesma coisa. Vamos lá? Vamos lá, próxima carreira. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha. No próximo, outro ponto baixíssimo. Dentro do espaço, ponto baixíssimo. Subo aqui, três correntinhas. Laço. Coloco outro ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro, faço dois pontos altos. Uma correntinha. Laço. Aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou fazer isso até chegar aqui no canto. Quando chegar aqui, para aí. Bem, aqui, nós fizemos três, né? Um, dois, três. Então, faz uma correntinha. Aqui, você faz também dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo local. Uma correntinha de intervalo. Aqui, a mesma coisa. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Mais uma correntinha. Aqui, no mesmo local. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Faço agora, uma correntinha. Então, isso, você repete em toda a volta. Vamos lá? Penúltima carreira agora. Terceira correntinha. Eu faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo. E aqui, eu continuo fazendo três correntinhas. Mais dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas. E aqui dentro, dois pontos altos. Que é o ponto leque, né? Só que agora, a única coisa que vai mudar em toda essa carreira, penúltima carreira, é duas correntinhas de intervalo. Então, em tudo que você fez aqui, vai repetir a mesma coisa, todos pontos leques. Mas, vai colocar duas correntinhas aqui. Combinado? Vamos lá? Bem, vai ficar bem pequenininha o nosso tapete. Bem pra kitnet mesmo, sabe? Bem pra kitnet. Então, aqui, ó, ficou 37 centímetros por enquanto. Não vai mudar muito depois que a gente terminar, tá? Porque a gente vai fazer ponto baixo agora por 29. Bem banheirinho... Desculpa. Bem banheiro de kitnet mesmo. Aí, o que você vai fazer? Bem, ficou pronto. Ficou pronto não, ainda tem a última carreira. Mas, por enquanto, tá dando, ó, 47 centímetros por 29. Tem a última carreira, mas a última carreira é ponto baixo, né? Então, não vai dar diferença nenhuma, não. Terceira correntinha. Eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Gente, ó, hidrate-se. Beba água. Bem, termino aqui. Fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Próximo, ponto alto. Ponto baixíssimo. Aqui, eu venho, ó, coloco pra trás e arremato. Pronto. Fechamos. Agora, aqui onde que está aqui, você vai fazer o seguinte. Vamos começar aqui pelo meio, tá? Então, você vai emendar o azul índico. Azul índico é essa cor, tá? E vai fazer com duas linhas. Ó, vai fazer aqui, ó. Uma correntinha. Aí, no mesmo local, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Não, não, não. Desculpa. É um ponto baixo. Depois, você vai fazer três correntinhas. Sempre quando tiver o leque, os duas correntinhas do leque, tá? No mesmo local, um ponto baixo. Depois, no ponto alto, um ponto baixo. Ponto alto, um ponto baixo. Aqui, duas correntinhas. Dois pontos baixos. Nos pontos altos, pontos baixos. Dentro do ponto leque, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Dentro, ponto baixo. E assim, ó. Eu vou continuar a carreira inteirinha. Vamos lá? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto